Música Hoje é o grande dia da final amigo ligado no futebol A expectativa de todos é saber quem será o campeão Qual é a sua aposta? Já já vamos descobrir Alô amigo ligado no futebol Hora de acompanhar as emoções de Flamengo e Fluminense O que será que vai dar nesta final? É aquela coisa da tal fase de estudo Tanto estudo é chato, mas é necessário, precisa ter cautela Um bolsinho pode definir tudo e virar um bolsão William Arão William Arão William Arão vai mandar a bola direto para o ataque Limpou a área ali atrás A chance é toda dele Valeu a tentativa, não entrou por pouco Lenta de cabeça Marquinha um tim da bola da defesa de qualquer jeito Essa ele tentou mandar lá para frente A falta está marcada Tiro livre direto Que espetáculo de lançamento Lucas Lucas Léo Olha que lançamento ele fez William Arão William Arão William Arão Que bolaça Essa aí foi falta Heaven Meu Deus Mandou a bola para a área Flamengo Inauguro marcador Será que vai ser o gol do título? Subiu bonito E cabeceou com os olhos abertos Essa é cabeçada de manual de procedimento Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo O time enfim tirou o zero do placar É claro que abrir o placar é sempre importante Uma final, mais ainda Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral Everton Miguel Passou para frente Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Wellington Léo Gunn Recuou para o goleiro Não gosto dessas coisas aí não Léo O tempo parece ter passado rápido demais Termina o primeiro tempo E agora vamos perguntar ao nosso querido amigo topetudo Mauro Pettin O que você achou destes primeiros 45 minutos hein Mauro? O Flamengo está na frente e por enquanto está merecendo até porque não houve nenhum grande erro de arbitragem O jogo é muito bom, mas para manter esse nível e esse placar precisa continuar jogando muito bem Está 1 a 0 até aqui, o segundo tempo promete Ele deu um chute forte para frente Henrique A bola fica ali pela esquerda Quem é que vai pegar a bola agora? Que categoria no passe Eles estão se mandando ali pela direita Vamos ver o que vai acontecer Hever Chegou rasgando na cobertura para resolver a situação Guerreiro Não está conseguindo Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada Guerreiro Chega com tudo e recupera a bola O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente Fez o passe por entre os zagueiros Miguel Anda o cruzamento para baixo O Fluminense está com a defesa bem compactada E tem de estar Milton Cada vez mais no futebol Você não pode deixar a brecha à frente e atrás E também entre as linhas É um jeito para evitar gol Ah sim, sem dúvida Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas Eu acho que vai ter alguma modificação por ali Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca Quem sabe a partir da segunda Um lançamento cumprido do lado do campo Um passe rasteirinho, beleza O William Arão Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Não conseguiu fazer a bola passar por ali Volta 10 para a ideia Zero para a execução Média 5 Não dá para passar dentro Henrique Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas Sim, eu percebi isso também Eles estão tentando abrir espaço no meio Para poder tentar uma infiltração Uma bola longa entre as linhas Alguma coisa assim O Fluminense já fez as três alterações Que tinha direito Correta alteração O cara estava um peso morto em campo Tinha mais é que sair Então, se é um peso morto em campo Segástico Tinha mais esperança 2 Tinha mais esperança Chair Lá vai ela pela lateral. Lá vai ela pela lateral. Wellington tentou mandar para a área. Gostei, lindo lance. Que drible. Cruzou. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Vai descendo ali pela direita. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Para a cruza. A bola acaba batendo na zaga e vai para esse canteio. Subiu alto demais. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Henrique. Lucas. Não tem dúvida nenhuma. Falta está marcada. Ele recebeu o cartão amarelo e ninguém pode reclamar. Fico pensando como é que o cara faz uma falta como essa, um local como esse, um jogo como esse. Eu penso, penso e chego à conclusão que o cara não pensou em nada. Lucas. Que belo lançamento. Tomou a bola na hora certa. Fez falta, sim. Cartão vermelho direto, hein? O juiz está certo. Ele deixa todo mundo preocupado com a situação por ali. O Fluminense ficou com 10 agora, depois daquela expulsão. O Ilha Arão. Parado. Meteu por baixo. Acabou o jogo. Com uma bela atuação, a equipe conquista a Copa Konami. Flamengo fez história e hoje merece levar a Copa. Agora é por tirar a taça junto com a torcida e fazer festa. O Fluminense ficou com a torcida e fazer festa. Segunda a Metalbirica. O Fluminense. O Fluminense. Transcrição e Legendas Pedro Negri